Um projeto que mistura preservação do meio ambiente e auxílio à educação está sendo realizado na escola Vitório Franklin. Os pais e moradores da região juntam óleo de cozinha que já não tem mais utilidade e doa para a escola. E a escola, por sua vez, encaminha para uma empresa de reciclagem e ganha em troca materiais de limpeza e até dinheiro. Essa parceria é uma herança da direção antiga. Foi ela que conseguiu essa parceria, a antiga diretora Maria do Carmo, e nós mantivemos. Então, todo começo de ano eu entro em contato com a empresa e sempre por telefone mesmo a gente já garante a parceria para o ano. E, como eu disse, a gente deixa esse recipiente aqui, que é de livre acesso aos pais. Eles trazem o óleo de casa, que não tem mais utilidade. E, uma vez por mês, a empresa vem, pega esse óleo e deixa para a escola material de limpeza. Geralmente, é detergente ou que boa. E, como ultimamente tem vindo muito óleo, às vezes, até em dinheiro eles passam para nós, assim, uma quantia de 20 ou 30 reais que a escola utiliza para comprar aquilo que a gente necessita, geralmente, para os alunos. E a quantidade que eles fornecem para vocês de produto de limpeza ajuda bastante na escola? Sim, ajuda. Porque, como a gente tem uma escola grande, às vezes, a questão de material não daria para o mês todo. E, com essa parceria, a gente tem, digamos, até que material de limpeza de sobra no momento. E os pais? Os pais abraçaram a calma? Sim, eles abraçam porque a gente sempre faz o seguinte, começo de ano letivo, a gente manda o bilhetinho, lembrando, e os pais que são novos já ficam sabendo dessa parceria. Então, quando a gente percebe que está diminuindo aqui a quantidade de óleo, a gente manda um novo bilhete para eles na agenda das crianças. Então, eles estão sempre, assim, bem ativos quanto a essa parceria. E você, como diretora, como você vê essa ação? Olha, é uma coisa que deveria ter mais, né? Não só essa questão, porque o óleo, a gente sabe que ele é um material que pode acabar com o meio ambiente e tudo mais, né? E, dessa forma, a gente contribui com o meio ambiente e ainda nós também saímos ganhando com isso. E eu gostaria até que, se fosse possível, que a gente conseguisse outras parcerias nesse sentido.